Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, footballteangame.com. Clique no link na descrição. Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. Hoje com apenas uma notícia aqui do Brasil e o restante do futebol europeu, já que quase todos os times brasileiros já fecharam seus times para 2021, e por isso vai esfriando as movimentações por aqui. Consequentemente, estamos chegando no fim da temporada europeia, e por isso o mercado do exterior ganhará ainda mais força a partir de agora. Então antes de seguirmos com o vídeo de hoje, como de costume já deixa o like para apoiar o meu trabalho, compartilha com seus amigos, que ajuda muito na divulgação do canal, e se inscreva caso for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal. Aqui você encontra um conteúdo de Mercado da Bola muito completo e com as últimas e principais movimentações. Sem mais enrolação, bora logo para o vídeo de hoje. O esporte anunciou mais um reforço para a temporada. Trata-se do lateral direito Reiner, de 25 anos. O jogador estava atualmente no Azuris do Paraná. Reiner defendeu o Cuiabá na temporada passada e ajudou o Dourado no acesso para a Série A. O Bayern de Munique anunciou ontem a contratação de Julian Nagelsmann, que assina até junho de 2026. O treinador, de 33 anos, estava atualmente no Red Bull Leipzig, também da Alemanha. Para tê-lo, o Bayern teve que pagar a multa decisória. Os valores não foram divulgados, mas segundo o que foi apurado pela imprensa alemã foi de 25 milhões de euros. Nagelsmann chega nos bávoros para substituir Anse Flick na próxima temporada, que já anunciou que deixará o clube em junho e deve assumir a seleção da Alemanha. Jovem promessa da República Tcheca, Adam Hilosek entrou em pauta no Liverpool. O atacante de apenas 18 anos da grande revelação do Esparta Braga nos últimos anos e vem se destacando por lá. Na atual temporada, ele fez oito gols e deu nove assistências em 17 jogos. A imprensa inglesa garante que o Liverpool vai fazer uma proposta em breve, em valores que podem variar entre 15 e 20 milhões de euros. Apesar de ser muito jovem, o clube inglês acredita muito no futuro de Hilosek, que entra na lista dos jovens mais promissores do futebol mundial. Tammy Abraham quer deixar o Chelsea na próxima janela de transferências. O jovem perdeu espaço com a chegada de Thomas Tuchel e, por isso, busca uma mudança de áreas. Os Blues não descartam negociá-lo, já que entraria um recurso para fazer novas contratações. Atualmente, o atacante de 23 anos está avaliado em 40 milhões de euros. Times que estão de olho na situação é o Wolverhampton, o West Ham e também o Leicester City. Os primeiros contatos já foram feitos pelo Wolverhampton, mas até então o clube não formalizou uma proposta. O Everton manifestou o interesse de contar com o brasileiro Felipe Coutinho na próxima temporada, que está sem atuar desde dezembro por conta de uma lesão no joelho. O Barcelona não descarta negociar o Meia, que até então não conseguiu emplacar uma boa sequência desde a sua chegada. Mas para negociá-lo, o Barça pede no mínimo 40 milhões de euros. O time espanhol pretende uma boa reformulação para a próxima temporada, e por isso precisa fazer caixa e ver Coutinho como negociável. Everton e Barcelona têm uma ótima relação. Nomens como André Gomes, Luca Dinhé e Yeri Mina já foram negociados entre os times. Que o time inglês aposta na ótima relação para fechar com o brasileiro. Coutinho está atualmente com 28 anos, e chegou no clube catalão lá em 2018 vindo do Liverpool por 135 milhões de euros, e desde então nunca conseguiu recuperar o seu bom futebol apresentado na Inglaterra. Agora o brasileiro teria a oportunidade de novamente brilhar no campeonato inglês com a camisa do Everton. A Inter de Milão já deixou bem claro que busca um lateral esquerdo para a próxima temporada. Após Emerson Palmieri do Chelsea, Nicolas Tagliafico do Ajax entrou em pauta. A intenção do gigante italiano é trazer um substituto ao brasileiro Alexandro, que pode ser negociado na próxima janela. Porém, caso fique, já teria um substituto para o jogador no futuro. No time holandês, Tagliafico tem contrato até 2023, e tem interesse em mudar de áreas na próxima temporada. O time italiano está disposto a investir cerca de 20 milhões de euros no argentino de 28 anos. A Juventus entrou firme na contratação de Memphis Depay, que ficará livre no mercado em julho após seu contrato com o Lyon se encerar. O atacante é um grande alvo do Barcelona, e por isso o time italiano tenta se agilizar para ganhar frente e fechar com o jogador. Segundo a mídia italiana, Depay aparece em primeiro na lista de reforços da Juve para o seu ataque. Nos últimos dias, o time de Turin já se reuniu com os agentes do jogador para acertar detalhes do negócio, como o salário e também o tempo de contrato. A Juventus deve ter o seu ataque renovado na próxima época, já que Cristiano Ronaldo, Dybala e Álvaro Morata não estão certos e podem deixar Turin. O Atlético de Madrid já considera como prioridade reforçar a sua lateral esquerda, Alejandro Grimaldo, entra em pauta por lá. O espanhol, de 25 anos, tem contrato com o Benfica até 2023, e atualmente o seu valor de mercado é de 22 milhões de euros. Além do time de Madrid, o Manchester City também manifestou interesse e monitora o atleta. Porém, os espanhóis estão à frente, já que nos últimos dias a direção fez um contato com o empresário do jogador e deve se reunir em breve com a direção portuguesa buscando selar a contratação de Grimaldo, que chegaria para ser titular e botar Hernán Lodi no banco. Pepe Guardiola confirmou ontem a ida de Eric Garcia para o Barcelona. O treinador do City disse em entrevista coletiva que o zagueiro vem ficando justamente no banco de reservas porque vai deixar o clube, porém enalteceu muito o jogador que, segundo ele, terá uma projeção imensa num futuro próximo. Eric Garcia está com 20 anos e tem contrato até o fim de junho com o Manchester City. Após isso, ficará livre no mercado. Segundo o que foi apurado pela mídia inglesa, o Barça vai anunciar o jogador ao fim da Champions, com um contrato válido por cinco anos e sem nenhum custo. Assim, Eric Garcia deve ser o primeiro reforço do Barça para a próxima temporada. O Paris Saint-Germain está confiante na contratação de Lionel Messi para a próxima temporada europeia. O argentino está em fim de contrato com o Barcelona, onde ainda não definiu seu futuro, ficando livre no mercado em julho deste ano. Diante deste cenário, o gigante francês prepara uma oferta milionária, com um contrato válido por dois anos e com a opção de renovação por mais um ano. O ex-tafe do atacante de 33 anos garante que agora o foco é somente no fim da atual temporada e seu futuro será decidido ao fim dela. Vai lembrar que o interesse do PSG é antigo e, por lá, Messi reencontraria Neymar. Ambos tiveram um ótimo entrosamento nos tempos de Barcelona e poderiam botar isso em prática novamente na França. Só para destacar que o clube catalão ainda não desistiu da renovação do contrato, tratando isso como prioridade, mas sabe que vai ser muito difícil conseguir manter Messi para a próxima temporada. Deixe aqui nos comentários se você acha mais provável ele ficar ou se você acha que ele vai sim se transferir para outro clube como o PSG. Bom, galera, então essa foi a edição do Mercado da Bola desta quarta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, então já deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreva caso for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON